A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito Hum Desmaria Agora chamou Melou muito Esse aqui tudo é bom Deixa eu manter isso Uau, muito forte É assim, filha, picante do picante Gostosíssimo E pega um fogo Aqui é uma pimenta Eu amo Não sei se sairia de viva Mas Tá de matar A gente tá lento Não tá a mesa assim Estamos de batata Não sei se sairia de viva Ficou linda Não ficou batata Nesse molho tem maionese E muita, 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 muita pimenta Pegando fogo aqui Amor e picante, né? Filha batata enche, né? Tenho certeza que não comeria aqui nem metade disso Hoje, né? Porém, que mesa linda, né? Não tá bonita E pra ajudar a brasileira a pegar no fogo Muito calor aqui em Brasília Muito calor aqui em Brasília Que é onde eu moro É quando eu desligo o vento, né? Pra filmar Se não fica muito barulho Morro Não é mais que eu sou claurenta Gente, tem alguém aqui Que é inscrita aqui Que me segue, né? Que é kpopera Que curte kpop Pra quem não sabe Pra quem não sabe Eu incluí Regra O cheirinho salvando Enfim, gente Kpopera É quem curte kpop, né? Música da Pop, né? Da Coreia do Sul Eu sou kpopera Desde 2008, 2009, 2010 Por aí Há muitos anos, né? Mais de uma década Aí eu tô Assim, pra quem tá aí, né? Que também for kpopera Gente, eu tô aqui sem dormir Não sou de tanta ansiedade Pro comeback do Blackpink Ai, meu Deus Sexta-feira agora Dia 19 Sério Eu fico assim, gente Eu não consigo dormir Eu até sonho De como Como foi o retorno, sabe? O MV Eu amo demais as meninas Nossa Ai De sua, minha Bias, né? Amo Aí Tô falando isso por quê? Pra quem me acompanha Há muito tempo, né? Eu já tentei fazer um canal De react E inclusive falei Aqui no canal De mukbang, né? Fiz muitos reacts, né? React é react Me dá ao Videoclipe, né? Só que assim Eu gravei Só que os direitos autorais, né? Tipo Excluíram tudo Ai, ai Fiquei tão triste com isso Porque eu amo ver Vídeos de react E que bem também, né? Acabou não dando certo Pelos direitos autorais Porém Eu estou querendo Tentar novamente Com o retorno Aí do Blackpink, né? Ah 99% De chance De Ser excluído o vídeo Sim Eu não sei Como é que o povo faz Pra gravar Sem direito autoral O vídeo inteiro Sem pausar Enfim Sexta-feira Estou ligadíssima Aqui na madrugada Um pico Ai Amo tantas meninas, gente Se você não conhece O Blackpink Super antigo, gente Perfeitas 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 Enfim Voltamos Para as batatas E para o molho picante E para o molho picante Hum Estou pingando, literalmente Suando Ai gente, essa batata eu fiz como? Eu comprei, né? Batata bem grandona mesmo assim Tem uns dois quilos de batata aqui Deu quase dois quilos, vou falar com dois quilos Um novecentos e pouco, então dois quilos Batatas bem grandes mesmo Aí você corta, né? Em canoa e tal Aí eu pré-cozinho elas Sem tempero algum, tá bom? Pra não ficar mole, obviamente, né? Tipo assim, você dá uma leve cozida nela, né? Aí tira Aí sim se tempera Aí eu coloquei também a milho de milho, tá? A milho de milho serve pra ela não murchar em rápido, entendeu? Por exemplo Eu que estou fazendo vídeo pra vocês A batata tem que ficar bonita Então não é bom se ela murchar muito rápido Então a milho de milho Colorífico, sal e orégano Mas por isso que eu uso esses três É... Temperos, né? Colorífico, sal e orégano, tá bom? Aqui já falei E aqui tem que botar o de um miojo Não sei nem se eu consegui comer nenhum miojo Gente, batata tem gente, né? Ainda mais no calor, não dá certo, né? Ui Viu? 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 Minha filha pegando fogo também o miojo Meu Deus Gente, eu... Amo tanto o frio Eu odeio o calor De vocês Odeio, odeio tanto assim Muito mesmo Vocês não tem noção Incomoda bastante Esse molho aqui, minha filha Vai durar mais de uma semana Porque o tanto que tá ardendo Comeria aos poucos Deixa eu trazer As pra cá Pra que mais fácil Pra eu pegar Bagunçado Demorei tanto Pra arrumar tão bonitinho Até pra quem ama pimenta Esse aqui tá forte Viu? Essa partada tá uma delícia Tempero no ponto Orégano Dá todo um chão Acabou o miojo Tentar, né? Gente, eu tô pingando aqui Sentindo meu pescoço Pingando da testa Esse miojo É o de pizza Ele chega bastante caldo Tentar, né? 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 Delícia, meuzinho. Caldinho, amo caldinho. Aqui eu exagerei no caldo, né? Mas de propósito, mas é uma delícia também. Principalmente antes frios, que não é hoje. Parece que eu perco até a fome no calor. Eu sei que tem muita gente assim também que sente físico comer no calor, né? Tá quente, eu não posso deixar esfriar tudo, né? Porque não faz sentido também comer comida fria. E é tudo murchar, ficar não tão bonito. O meu também é sugar todo o caldo e nem ficar tão gostoso. Foi isso. Se inscrevam, tá, gente? Muito obrigada. Deixem um like se você gostou. E quem é que é pupeira também. E que shake logo sexta pra gente se divertir e pirar com Blackpink. Tchau. Tchau.